O lançamento foi no Espaço de Trânsito, no Parque de Exposições Jaime Canet Jr. O Maio Amarelo foi criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de acidentes no trânsito. Em Francisco Beltrão, o tema da campanha deste ano é No Trânsito, Escolha a Vida. No Trânsito, Escolha a Vida é uma forma de chamar a atenção de toda a sociedade, que esse é o intuito do Maio Amarelo, chamar a atenção de toda a sociedade quanto ao alto índice de acidentes graves e óbitos que vem acontecendo no trânsito. Não só de Francisco Beltrão, do Brasil inteiro e vários países também, um movimento internacional. Então a ideia é a gente chamar a atenção, é a gente fazer campanha, é trabalhar com o Espaço Público de Trânsito, blitz educativas e realmente chamar a atenção da sociedade quanto ao comportamento seguro no trânsito para a gente evitar tantos acidentes e tantos óbitos que vêm acontecendo. Durante todo o mês, o Departamento Beltronense de Trânsito de Betran intensifica as atividades nas escolas, no espaço de trânsito e nas ruas do município. A ação tem apoio das forças de segurança, como a polícia militar. Lá na rua a gente vê, a gente nota muitos condutores que a partir das campanhas eles passam a utilizar menos celulares, a utilizar mais cinto de segurança. A gente já aborda veículos com o motorista da rodada, porque ele sabe, ele tem medo da fiscalização principalmente e também do que pode acontecer com ele. E é o que a gente repassa nessas campanhas. Então assim, volto a frisar que o Maio Amarelo vem para acender o alerta da população. Obrigado. Obrigado.